Sorriso de menina misturado com uma beleza selvagem, a pura essência da mulher brasileira. Talk Team de hoje recebe a apresentadora e atriz Cíntia Santos. Gostaria de mandar um beijo ao Edu e o Rafa da Lesef, que sempre me vestem com muito bom gosto. E um beijo para minha querida amiga Sara Mansur, que sempre dá um brilho especial no meu visual. Talk Team está no ar! Boa noite! Talk Team está no ar e estou com a Cíntia Santos aqui. Cíntia, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui comigo. Imagina, Ingrid, é um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Linda. Cíntia, como que surgiu a vontade de dançar na sua infância? Ah, Ingrid, essa história é longa, hein? Começou muito cedo. Eu era um bebezinho ainda. Mas como eu tinha uma tia que já era professora, já era ginasta, então eu já segui o caminho. Com três anos eu já dançava. Sério? Sério, esse fogo aí já começou cedo. Comecei como ginasta e depois fui para o jazz, balé clássico. Comecei muito cedo, de quatro a cinco aninhos. Muito cedo mesmo. Bem cedinho, né? E você é a única artista da sua família? Ah, não. No caso então, essa é a minha tia. Que foi através dela que eu comecei. Ela começou como bailarina, só que ela parou, né? Ela foi professora, viajou para outros países e ela parou. E eu continuei. Você quer seguir, né? Ah, eu gosto. Eu gosto muito do que eu faço. É bom fazer o que você gosta. É, eu comecei pela dança. Agora eu estou indo para outros caminhos. E como que foi a sua primeira experiência profissional na dança? Na dança? Não, mas é como eu te falei. Como eu iniciei muito cedo, na ginástica olímpica, eu já comecei a competir com cinco anos de idade. Então eu fazia competições como ginasta. E após a ginástica olímpica eu fui para o jazz, balé clássico. Então eu comecei a fazer apresentações. Então com seis aninhos eu já pisei no palco, já fazendo show. Então não teve todo aquele medo, né? Não, não teve. Mas assim, todo artista quando vai entrar no palco ainda sente aquele friozinho na barriga, né? Esse friozinho nunca some. Nunca some. A Ana Luíza do Rio de Janeiro, ela está perguntando qual é o segredo da sua beleza e está te mandando um beijo. Oi Ana, beijinho para você, viu? Segredo. Bom, segredo eu não tenho não. Eu acho que assim, toda mulher é linda, toda mulher assim tem a sua beleza natural. E é legal você estar acentuando a sua beleza natural. Eu gosto de me cuidar assim, mas nada de extravasar não. Ela está sempre se cuidando, mas nada assim doentio com o corpo não. Fora do país, bateu muita saudade. Como que foi a sua experiência lá? Ah, Ingrid, bateu, viu? Olha, a primeira vez que eu viajei para o exterior, eu fui para um parque aquático trabalhar em um show montado brasileiro representando o nosso Brasil. E a primeira vez foi nove meses de China. Então foi bem difícil. A primeira vez que eu estava viajando, não falava o idioma assim perfeitamente. Fiquei longe da minha mamãe, do meu irmãozinho, foi bem difícil. É, eu acho que a parte que mais pega assim é você ficar longe da mãe, né? Ah, o colinho da mamãe. Mas o meu, sabe o que aconteceu? O meu irmão, ele sempre foi muito sério, o meu irmãozinho caçula, sempre foi muito sério. E nessa viagem, na minha primeira despedida assim, que eu ia ficar esse longo tempo assim, quando eu chego no aeroporto, foi a primeira vez que eu ouvi chorar. Ele começou a chorar assim, eu tinha que embarcar e ele não parava de chorar. E foi a primeira vez que eu vi o meu irmão chorando. Então pra mim aquilo já foi super difícil. Nossa, o fim do mundo, né? Você imagina, né? Imagina. Queria uma foto dela de infância aí, gente, por favor? Ah! Desde pequena. Bem pequenininha, eu tinha uns quatro aninhos. Desde pequena. Chuquinha, ai eu devia ter uns seis, seis aninhos. Toda no espacate. Já tava acostumada com aquele tipo de coisa, né? Ah, eu tava pra você ver, né? Toda ousada já. Mas me conta, como você era quando você era criança? Você era muito sapeca? Não, eu sempre fui calminha, pelo fator assim, de eu ser uma criança, vamos supor, fui criada sem o pai, somente com a mãe e com o irmãozinho. Eu tive uma tamanha responsabilidade em cima de mim, assim. Então minha mãe sempre me criou como uma irmãzinha mais velha, que a responsabilidade do meu irmãozinho era minha. Então eu sempre fui meio séria, nunca fui da bagunça, não. Sempre fui toda regradinha. Então você não deu muito trabalho. Por que que não? Minha mãe disse que não, né? Então se ela falou, tá falado. Olha, um internauta anônimo aqui, não quis se identificar. Não quis identificar aí, tô com medo agora, hein? Ele tá perguntando qual que é o seu segredo, qual o segredo do bumbum perfeito? Ah, esse segredo eu não sei, não. O meu é porque é natural. Agora se ele é perfeito, eu não sei. Mas o meu é natural e eu não tenho segredo nenhum. Nasci com ele assim e a gente vai se cuidando na academia quando tem tempo, né? Academia essencial. Nas químicas de estéticos, mas nada de cirurgia, não tem nada aqui não. O segredo é esse, naturalidade. E academia. É, né? Porque vai chegando às vezes uma idade, a gravidade, então a academia ajuda. A Dalva de Peruíbe, ela queria saber a sua religião e ela também te mandou um beijo. Ah, obrigada. Beijo, amada. Então, eu não gosto muito de falar sobre religião, né? É um assunto muito delicado, mas eu sou batizada na igreja evangélica. Sim. Legal. Eu sou na católica, mas a minha mãe frequenta a igreja evangélica, né? Sim, eu sou praticante e gosto muito. A Lina Moraes, ela pediu pra você oficializar o fã-clube dela que ela fez pra você e te mandou um beijo. Ah, é? Poxa, Lina, vamos lá, vamos oficializar. Com certeza, mande e-mails pra mim, olha, pode entrar em contato comigo no airesassessoria, arroba gmail.com, que a gente conversa. Quero ver esse fã-clube aí. Lina, você esqueceu de colocar o link do fã-clube, né? Eu quero ver. Tem que mandar. Tudo direitinho, vamos conversar. Desde já, muito obrigada. Obrigada. Quais os passos para ter um corpo perfeito, Cíntia? Os passos? Ah, esse lance de corpo perfeito é muito complexo, assim, porque eu acho que o mais importante é você se sentir bem, né? Você se olhar, se gostar. Eu não acho que não existe o corpo perfeito, porque cada um tem um estereótipo, você se sente bem de uma maneira, eu de uma outra maneira, às vezes nem tudo que fica bom pra mim fica bom pra você e vice-versa. Não existe segredo. O segredo é você se sentir bem, você se cuidar e se amar. Você já teve alguma fase na sua vida que você, foi a fase que acordou, assim, que você falou, não, eu preciso me cuidar, ou você sempre foi de bem com o seu corpo, assim? Olha, sempre fui vaidosa e eu sou uma pessoa, assim, que eu tô sempre inovando. Tem dia que eu acordo e falo, ah, esse cabelo tá muito longo, eu vou e corto, se eu vejo que ele tá curto, eu vou e coloco, tem dia que eu quero umas mechas mais claras, eu clarei, outro dia eu acordo, já meio torta, já quero escurecer, eu tô sempre inovando. Eu acho que a mulher é assim, né? E hoje nós temos tantas possibilidades, a gente pode estar sempre inovando, mudando e tá sempre linda. O Anderson, ele perguntou se você pretende ficar com o humor ou você vai seguir novos caminhos e te mandou um beijo. Ai, beijo Anderson, beijão da Cici. Bom, o humor é sempre bom, mas a gente tá sempre seguindo novos caminhos, né? Eu tô aí sempre aberta a novas oportunidades que estão vindo por aí, então a gente tá sempre inovando, mas se eu tiver que ficar só no humor, eu fico, mas sempre estudando novos caminhos. Tudo que é bom, tudo que é novo e é bom, não tem problema. A Carolina de São Paulo, ela gostaria de saber se as suas unhas são naturais ou são costiças? Ah, as minhas unhas são, todo mundo pergunta assim, minhas unhas são naturais. Gente, sério? Sim, e agora, agora que eu saí da Índia, antigamente eu não podia ter unhas longas, né? Eu não poderia ter unhas longas nem pintadas, por causa da minha personagem. Agora eu posso, agora eu posso. E sempre que eu posso, tem aquela técnica de você passar aquele esmaltezinho de longa duração, que você não precisa estar usando mais aquele gel, porque tinha um gel que machucava às vezes as unhas, não fazia tão bem. Agora você passa e dura, ó, que é uma beleza. As unhas sempre lindas. Olha, e elas são, pelo que eu vi, parece que elas são bem fortes também, né? São fortes, são fortes. Você fez capoeira? Como que foi isso? Sim, sim. Bom, a capoeira faz parte também da arte da dança, então fez parte da minha vida também. Sempre que eu posso, eu tô em alguma roda, eu tô até em dívida, faz tempo que eu não jogo, mas gosto sim, joguei muito tempo capoeira. E quando foi que você começou a fazer capoeira? Ah, não. Comecei cedo, como tudo na minha vida. Primeira roda de capoeira, meu primeiro batizado, assim, até que o batizado foi tarde, foi com uns 14 anos, mas comecei a jogar com uns 13 anos, 13, 14 anos. Eu já senti vontade de fazer capoeira. Ah, então faça, porque é muito bom, relaxa, deixa o nosso corpinho ali no shape, assim, e você se diverte. É, eu já fiz ginástica também, mas... Mas ginástica é o quê? Eu fiz acrobática, fazer acrobática e olímpica, né? Linda, linda, acrobática é linda. E também é pesado os treinos. E parou? Parei, porque aí eu tive uma mudança de escola e na outra escola tinha, mas aí começou o programa, essas coisas, tudo, aí eu resolvi parar, mas eu queria muito voltar. Então volte, volte. Não pode deixar essa vontade passar, não, porque dançar, fazer esporte, é muito bom, não pode parar, não. E capoeira também eu tinha vontade, mas eu nunca achei um lugar, assim, que tivesse na minha cidade. Ah, depois eu vou te indicar uns. Então tá bom. A Júlia Bergantini, ela te mandou um beijo. Beijo. O Cassiano pediu pra você casar com ele e te mandou outro beijo. Beijo, Cassiano, se casar não posso, não. Será que não pode? Não posso. Beijão. É, um outro anônimo aqui também. Olha esses anônimos, olha essas perguntas. Ela, ele, ele, ela, não sei dizer agora, né? É, e perguntou se você vai sair em alguma revista masculina e te mandou um beijo. Ah, beijo pra você, anônimo. Essa pergunta aí sempre estão me perguntando e eu vou ter sempre o que falar que não. Não é uma coisa que me atrai, não nesse momento, nunca diga nunca, mas não é uma coisa que me atrai, não. Tem muitos projetos chegando, muitas novidades pra vocês e outras revistas estão chegando também, não só a masculina. Tá certo, né? É, eu acho que toda mulher tem alguma coisa na sua alimentação que a gente quer seguir. Mais regrada. Quais são as regras da sua alimentação? Então, assim, na minha casa, tudo, eu troquei, meus alimentos são todos integrais. Não tenha nada que eu fale assim, nossa, hoje eu não vou comer nada porque eu tenho que emagrecer. Não, assim, é um cuidado diário, arroz integral, saladinha, como muito frango, dificilmente eu como carne vermelha, tento evitar, não como feijão, então eu me alimento assim, direitinho. Mas quando eu quero também, gente, não tem essa não. Se eu tenho vontade de comer um lanchinho, eu vou comer um lanchinho, tem aquele dia do lixo que a gente brinca, né? Que eu como as minhas besteirinhas, meus docinhos, adoro uma geleinha, meus pecadinhos, mas aí quando eu vejo que eu tô exagerando, eu corro pra academia, tô sempre me cuidando, mas é como eu te falei, não gosto de fazer aquelas loucuras, sabe? De, ai, vou comer tantas gramas disso, cem gramas disso, não gosto disso, porque eu acho que comer é tão bom, né? E se eu ficar sem comer, eu acho que eu vou ficar tão mal-humorada. É muito bom. Comer é bom demais, né? Então, assim, se eu ficar sem comer, eu não posso ficar. É muito bom comer, nossa. Nossa, e você? Você fica mal-humorada quando tá com fome? Sim, com nossa, eu viro muito. Parece que nada vai melhorar. Não, eu tenho que me alimentar direitinho, imagina, evito refrigerantes, que não é bom, açúcar também, que não é muito bacana, mas quando eu quero, eu como meu bolinho de chocolate, ou minha mãe faz aquele bolinho de cenoura pra mim, que sabe? Nossa, muito bom, eu tava pensando nisso agora. E quando tem aquela coberturinha de chocolate, que só a mãe sabe fazer? Nossa, é muito bom. Nossa. Eu juro que eu tava pensando agora em falar desse bolo. Então, não tem como resistir, né? E outra, se mãe faz bolinho pra gente, a gente não pode recusar, senão você já sabe o bico que elas ficam, né? Nossa, você não vai querer comer? Ah, a minha já é toda manhosa. Então, aí minha mãe faz, eu tenho que comer. A minha também. O cara da minha mãe linda, não é? Um internauta também, anônimo, que não quis se identificar, ele perguntou se você faria a fazenda ou você não toparia, ele te mandou um beijo. Ai, beijo pra você que não disse o nome, né? Bom, se eu toparia, eu toparia sim, super de boa, só que antes eu acho que eu ia ter que fazer uns treinamentos, assim, porque eu tenho medo de todo bicho que tem pena. Porque é um trauma de infância meu e eu morro de medo de galinha. Então, eu não fico imaginando eu que aquelas galinhas assim não ia dar muito certo, porque eu tenho realmente muito medo. Eu tenho pavor. Pombo, galinha, tudo que tem pena chega perto de medo. Eu entro em desespero, assim. É de grito mesmo. Então, eu ia ter que fazer um curso antes de entrar, mas que eu toparia, eu toparia sim. Nossa, mas qual foi o trauma? Ah, então, quando eu era pequenininha, acho que de uns 3, 4 anos, eu fui em um sítio e uma galinha correu atrás de mim. Eu lembro dela direitinho correndo atrás de mim. Aí, quando ela me pegou, ela foi e picou o meu pé. E eu lembro do sangue descendo, eu era muito pequenininha, mas eu lembro. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu odeio galinha. Odeio galinha. Eu gosto de... Aí, uma vez, também, eu fui na casa de um conhecido, algum amigo da minha mãe, não lembro, na época, que ele fazia a criação de pintinhos. E, de repente, ele abriu uma caixa, ela veio aqueles pintinhos amarelos, tudo em cima de mim. E eu era muito pequenininha. Nossa. Então, eu fiquei aqui com aquela coisa de pintinho amarelinho. Nossa. Com galinha correndo atrás de mim, eu não gosto, não. Nossa, eu gostava, eu tinha pintinho. É, não. Nenhum sobreviveu na minha mão. É, por quê? Porque eu dava muita comida. É. Ai, tadinho. Não. Todos morreram estufados. Não, judiar, eu não gosto, não. Não, agora, mas que eu tenho medo, eu tenho medo. Eu também não judiava, mas eu era muito pequena, né? Você alimentou demais, é. Tá certo. Então, aí, acontece. O Caio de São Paulo, ele disse que você é linda e tá te mandando um beijo. Obrigada, Caio. Beijão. Um FCC ou FCC Maníacos pediu pra falar que você é muito linda e também tá te mandando um beijo. Beijo, meus amores. Beijo pra Carol, pra Nath, as presidentes dos meus fãs clubes. Beijão pra todas vocês. Eu amo vocês demais. Que são muitos, né? Ah, eu fico super feliz, mas elas são as primeiras. A Carolzinha lá do Pará, lá do Belém, a Nath aqui de São Bernardo, que sempre que ela pode, ela tá comigo. Então, são meninas muito carinhosas que estão comigo há mais de cinco anos já. É um bom tempo. Beijo, meus princesas. A MacGyver te parabenizou pela sua humildade e também te mandou um beijo. Ah, obrigada. Beijo. Se você não fosse do meio artístico, o que que você gostaria de seguir? Ai, eu até parei, eu tive que trancar a faculdade, eu seria uma boa advogada. Eu gosto muito de articular, eu acho que eu seria uma boa advogada. Gosto muito, eu sou muito, eu sou ariana, assim, advogada, juíza, é uma coisa que eu gosto. Meu pai é advogada, boa parte da minha família é advogada também. Ah, então, sou fã, gosto muito. Quem sabe futuramente é um sonho que eu ainda não realizei, falta pouquinho ainda pra finalizar a minha faculdade, mas quem sabe no futuro. Quem sabe, só Deus sabe, né? É, não, mas com certeza eu quero, é porque agora no momento eu não tenho esse tempo, né? Mas no futuro com certeza. O Arnaldo de Santa Catarina, ele perguntou o que que você não gosta de comer? O que que eu não gosto? De logo. Eu não gosto de ló, eu não gosto de chuchu, o que mais que eu não gosto? Eu acho que as coisas que eu não gosto, de ló e chuchu, o resto eu como de tudo. Olha, eu não gosto de nada que é verdura, não desce. Ah, mãe, não pode, hein? Não gosto, gente, não desce. Não, eu como de tudo, eu como de tudo. O máximo de chuchu. É, chuchu, ah, então, chuchu eu não gosto. O máximo de chuchu, alface e tomate, mas de resto, nossa senhora, não desce. Pode, ó, mas depois você vai sentir falta, é bom pra pele, é muito bom, a gente tem que comer esse saladinho. É que nem eu tenho um sobrinho, o Gabriel, que ele sempre brinca quando ele vai se servir, eu sempre, desde pequenininho, eu sempre falei pra ele, Gabriel, olha, o pratinho sempre colorido. Então, hoje ele tá com 13 anos e toda vez que ele vai se servir, ele fala, tia, o prato tem que ser colorido, né? Aí ele coloca cada comidinha, assim, cenourinha, alface, tudo de cada cor. Ele ficou com isso na cabeça de tanto eu falar. Aí ele aprendeu a comer, super bonitinho, tá vendo? Prato colorido. Prato colorido, hein, mãe? Mas não dá, não desce, não consigo comer. Não, vai sim, faz uma força. O Cassiano de São Paulo, ele tá falando, pena que você é comprometido, ele tá te mandando um beijo, gente, esses homens. Olha, não sei de nada, mas beijo pra você também. Sempre tem. Ah, é, não, mas são meus fãs, me tratam com muito carinho, respeito, eu não posso reclamar, não posso reclamar. Você me falou do medo com galinha, com esses bichos de penas, tem algum outro tipo de medo, assim, muito sério, que você não consegue? Ah, não, não, é, realmente, o meu pavor maior é com bicho de pena, pombo. Uma vez eu fui pra Barcelona, eu estava naquelas praças, assim, fui pra Portugal, aquelas praças do Pombal, assim. Menina, quando aqueles pombos, assim, subiram, assim, que o pessoal joga, né, os petiscos, assim, pra eles, eu entrei num desespero, que eu chorei. Eu choro, eu moro em Osasco, né, então quando eu andava, às vezes, num calçadão de Osasco, e vinha aqueles pombos, assim, queria ver uma pessoa correndo e chorando, era eu. Eu tenho, realmente, pavor, galinha, só isso, o resto pode vir tudo. Nossa, imagina, você tá lá. Eu tenho medo de galinha mesmo. Não, imagina, não, ó, tudo que tem pena, eu fico pensando naquela fazenda lá, aqueles avestruz lá, imagina, aquela galinha gigante, assim, pavor, só de imaginar, não ia dar certo. Ia sair correndo de lá. Nossa senhora, essa é a vergonha. É, o que, o qual, o que que você comprou com a sua primeira conquista financeira? A minha primeira, bom, eu ajudei a minha mãe com a casinha dela, né, e comprei meu carrinho, fui fazendo os meus gostinhos também, né, mas em primeiro lugar foi minha família, a primeira coisa foi ajudar minha mãe. E o que que você pretende comprar, que ainda é um sonho que você não realizou? Um sonho? Ah, a gente tá sempre realizando sonhos, né, a gente quer sempre o melhor, às vezes a gente tem uma casa e a gente quer comprar uma casa maior, tem um carro, quer comprar um carrinho melhor, eu acho que a gente tá sempre aí realizando sonhos. E eu ainda tenho muitos ainda por vir. Então, tá bom. O Rogério de São Paulo, ele disse que por ele você já estava na Fazenda, a gente mandou um beijo. Ah, quem sabe, né, futuramente, né? Quem sabe no futuro muito próximo. Vamos torcer, assim, né, quem sabe na Fazenda 7, né, vamos ver. O João Silva, de São Paulo, ele perguntou quantos anos você tem e se você tem alguma irmã gêmea, eu te mando um beijo. Se eu tenho uma irmã gêmea, não, irmã gêmea, eu não tenho, e idade, eu tenho uns 21 aí, por aí, que desnecessário. É verdade, também, olha, isso não é uma pergunta que se faz. Não, foi desnecessário, isso não se faz, né, não, fiquei chateada. Ai, gente, eu vou, vocês são demais. Nós sabemos que na mídia tem muitas mulheres lindas por fora e podres por dentro, né, na questão de caráter. E o que você pensa sobre isso? Sobre isso? Ah, não é só na mídia, não. Acho que toda profissão, assim, tem pessoas diferenciadas, né, que são difíceis de lidar, não só no nosso meio, não. É um meio complicado, mas toda profissão tem esse seu ladinho branco e o negro, né, não é só a nossa, não. Eu também acho. Né? Na vida, né, é assim. Na vida, na vida é assim, não é só nessa profissão, não, é em todas, infelizmente, né, mas faz parte da vida, a gente tá sempre aprendendo. O seu FC, Cici Maníacos, eles perguntaram se num futuro muito próximo terão mini Cintia ou BB Junior? Mandou beijos. Ai, beijo, beijo, meu amor. Se vai ter minis, claro, eu quero, por que não, né, vamos ver se eu desencalho, né, lá pro ano que vem, se o dedê para de me enrolar, quem sabe, né, eu quero sim, mas não esse ano, quem sabe o ano que vem. Aguardem. Aguardem. O Anderson, ele perguntou em que canal de TV vão, ele vai poder te assistir, se tem algo em vista. Vai ter muita novidade por aí, sim, por enquanto eu tô sem emissora fixa, enquanto isso eu estou fazendo várias participações, né, eu estava na Record, estou fazendo participação na Rede TV, no SBT, breve iremos na Band, então agora eu estou livre, leve e solta, estou vindo com algumas novidades por aí, vocês vão estar sempre, sempre. Sempre ligadinho, só ficar ligado na Cintia no Instagram, no Facebook, vocês saberão de todas as novidades. Em breve, gente, aguardem. Gente, Talk Team vai para o intervalo rapidinho, mas fica aí, hein, não sai daí não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.